Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindas a mais um Diário da Noiva! Gente, finalmente gravando mais um episódio do Diário da Noiva pra vocês. Eu tava morrendo de saudade de gravar esse quadro aqui pra vocês de novo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, calma! Tem uma playlist aqui no canal chamado Diário da Noiva, onde eu conto tudo pra vocês sobre o nosso casamento. E aí por que eu dei uma pausa? Porque tivemos que adiar o nosso casamento. Então íamos casar esse ano, agora dia 10 de outubro. E aí adiamos o nosso casamento devido a pandemia e tudo que tem acontecido, né? E por isso eu vim aqui responder algumas perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram. Sobre as dúvidas que vocês têm, sobre ter adiado o casamento, enfim. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu amo vir aqui conversar com vocês, ajudar as noivinhas que também estão preparando o seu grande dia. Então desde já, não saia daqui sem se inscrever no canal. Se inscreva e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Eu não sei com que frequência eu vou gravar os próximos Diários da Noiva. Mas eu não quero que seja um quadro que seja esquecido aqui no canal até o nosso casamento, né? Então por isso que volta e meia eu vou trazer pra vocês um conteúdo bem legal do nosso Diário da Noiva aqui. Pra que vocês fiquem na expectativa tanto quanto eu. Vamos lá, temos muitas perguntinhas pra conversar. Tem perguntas aqui de meninas que provavelmente não assistiram os outros vídeos do Diário da Noiva. Então se você quer saber tudo, aonde que a gente vai casar, igreja, papapá, tudo a gente contou lá nos outros vídeos do Diário da Noiva da nossa playlist, tá bom, gente? Tá no início da playlist ainda. Eu já planejei mais de 30 vídeos pra gravar pra vocês até a data do casamento. Então vai ter conteúdo pra caramba pra vocês. Primeira pergunta é, Tami, você vai casar em qual igreja e qual cidade? Se você não sabe, eu sou de Videira, Santa Catarina, um interiorzinho de Santa Catarina. O meu noivo é de São Paulo, capital, e a gente mora em Vila Velha, no Espírito Santo. Uma misturança, uma salada de fruta de lugares. Mas a gente vai fazer o nosso casamento lá na minha cidade, lá em Videira, Santa Catarina, porque a minha família é muito, muito maior do que a família do Bruno. Então pra, né, deslocar a minha família pra qualquer outro lugar ia ser muito mais difícil do que deslocar a família do Bruno, que é bem menor. Então por esse motivo decidimos fazer na minha cidade e a gente quer muito que toda a nossa família esteja com a gente. Por isso que a gente decidiu fazer aonde a família é maior, que no caso é Videira mesmo. Perguntinha A2, quais as primeiras coisas que se decidem em um casamento? Gente, isso vai muito de cada uma, isso vai muito do que você espera pro seu casamento. Então assim, depende. Mas pra mim, a primeira coisa que eu decidi foi a data. Primeira coisa que eu decidi foi a data. E em segundo lugar foi a minha assessoria. Então assim, eu tenho uma assessora que toma conta do meu casamento, que tá fazendo toda a organização e planejamento junto comigo. Então a partir disso a gente começou a tomar todas as outras decisões. Mas eu julgo assim, que você tem que escolher o quanto antes a data, a sua assessoria ou não. Não sei se você vai ter assessoria. O local do casamento, tanto a igreja quanto o local da festa, se você fizer festa. A decoração, o buffet, foto e vídeo. Pra nós são essas as prioridades do nosso casamento e foram as primeiras coisas que a gente decidiu. Então a gente vai casar na igreja católica. Eu sou evangélica, mas já tem um vídeo aqui no canal, também na playlist de Diário da Noiva, contando pra vocês por que que eu sou evangélica e vou me casar na igreja católica. Vou deixar os links aqui embaixo. Confiram lá que vocês vão entender tudo. Então a gente vai casar na igreja matriz da minha cidade, que foi a igreja que meus pais casaram. Foi a igreja que eu fui batizada quando eu era bebê. Então é nela que eu vou casar e também vai ser lá em videira. 3. Você vai casar ainda ano que vem? Miga, como assim ainda ano que vem? Faz 3 anos que eu tô organizando esse casamento, pelo amor de Deus. É claro que eu vou casar ano que vem. Contei pra vocês também o motivo, né? Os motivos de termos adiado o nosso casamento, faltando mais de 6 meses pra ele acontecer. Porque sabíamos que não ia ser fácil a gente casar agora em outubro. Tem alguns lugares que já estão liberando cerimônias, mas é aquele negócio, todo mundo de máscara, todo mundo um longe do outro. E a gente não quer isso no nosso casamento. A gente quer todo mundo se abraçando sim. Então a gente vai esperar aí mais um tempo pra poder casar e aí poder ir todo mundo sem máscara. Em nome de Jesus, já vai ter saído a vacina, já vai estar todo mundo vacinado. E a gente vai poder realmente aproveitar o nosso casamento como pessoas normais numa situação normal, né? Porque agora daria pra gente fazer, mas não ia poder convidar todo mundo. E ia estar todo mundo de máscara. Então não é o que a gente quer. E aí sim a gente decidiu adiar para 2021. Não era o desejo do meu coração, mas era o desejo de Deus. Tenho um testemunho. Deus já me falou que era pra ser em 2021. Está tudo no vídeo sobre termos adiado o nosso casamento. 4. Você escolheu o seu vestido de primeira? Não, porque o meu vestido vai ser mandado fazer. Eu não escolhi o vestido. Mas assim, eu sempre tive em mente como que eu queria o meu vestido. Se era princesa, se era sereia, se era alcinha, se era de manga, se era manga curta, se é manga longa, se é manga de renda. Eu já tinha tudo isso decidido na minha cabeça antes de ir ver o vestido. Aí eu fui numa loja lá na minha cidade. Também tem aqui no canal tudo isso, a saga do vestido de noiva. Eu fui na minha cidade, procurei vestidos numa loja lá e não encontrei nenhum que eu tivesse gostado muito. Aí quando eu vim aqui pra Vila Velha, eu fui no ateliê Mila Caroli e aí no ateliê Mila Caroli, quando eu vi o primeiro vestido, aí sim eu falei, é praticamente esse vestido que eu quero casar. Só que por que eu não escolhi o próprio vestido? Primeiro porque ele não me serviu, ele ficou curto. Então ele ficou, tipo, eu descalço o vestido já estava curto pra mim. Então se eu colocasse qualquer rasteirinha que fosse, ia ficar mais curto ainda. Então o vestido não me serviu. E segundo que ele tinha alguns detalhes que no meu vestido eu gostaria que fosse diferente. Então, por isso, a gente decidiu mandar fazer. A gente vai confeccionar o meu vestido do meu jeitinho. Então assim, não foi de primeira, mas eu também não tive muita dificuldade em escolher o meu vestido sabendo o que eu já queria pra este dia. Perguntinha 5. Quantos casais de padrinhos você terá? Nós teremos 4 casais de padrinhos de cada lado. 4 casais escolhidos por mim, 4 casais escolhidos pelo Bruno, e provavelmente 4 damas de honra também. Então serão aí 16, 20 pessoas em destaque nesse dia. Vocês viram como minha família é grande? Meus amigos são grandes? Tudo é grande? Vai ter muita gente sim. E aí a gente decidiu fazer assim, 4 casais de padrinhos de cada lado. Só que a gente não vai falar quem são, óbvio, a gente ainda... Alguns já sabem quem são, outros ainda vai ser surpresa, então a gente tá deixando meio no ar. 6. Você já marcou a nova data? Já, pelo amor de Deus. Foi a primeira coisa que eu fiz quando a gente decidiu adiar. Primeira coisa, eu chorei no colo da minha assessora por uns 3 dias seguidos, mais ou menos. Eu não queria adiar o meu casamento de jeito nenhum. Eu não queria, na verdade, abrir mão do dia, da data, 10 do 10 do 20. Era uma data linda, era uma data que fazia 2 anos que eu estava esperando por essa data. E eu não... Assim, eu sofri mais por abrir mão do número 10, 10, 20 do que da situação, pra falar bem a verdade. Então eu não queria adiar de jeito nenhum. Eu falei que eu ia dar um jeito, que a gente ia fazer do jeito que desse, mas eu não sonhei em casar do jeito que desse. Eu sonhei em casar de um jeito especial. O Bruno sonhou em casar de um jeito especial. Então, o jeito que a gente quer, não dá pra fazer agora, por causa da pandemia. E aí, a primeira coisa que a gente fez, quando a gente adiou, foi escolher uma nova data. Então, quando a gente escolheu uma nova data, a primeira coisa que eu falei com a minha assessora, eu perguntei se ela teria aquela data livre, porque se eu tive que adiar o meu casamento, todos os casais de 2020, praticamente, também tiveram que adiar, pelo menos de abril até agora, em outubro, tiveram que adiar os casamentos. Então, se num ano normal já tem muito casamento, imagina num ano em que vai ter os casamentos de 2021, mais os casamentos de 2020. Ia ter muito casamento. Ano que vem vai ter muito casamento. Tanto que, assim, a maioria dos meus fornecedores, eles já nem tem mais quase datas disponíveis na agenda pro ano que vem. E por isso que a primeira coisa que eu fiz, lá em abril, ainda, foi escolher uma nova data. E, graças a Deus, todos os meus fornecedores tinham a data disponível pro ano que vem. Então, graças a Deus, aleluia, a gente permaneceu com todos os nossos fornecedores que já estavam fechados pra esse ano. Você tem a ideia de como será o seu pré-wedding? Pré-wedding, pra quem não sabe, é aquelas fotos que a gente faz antes do casamento, né? São aquelas fotos bonitinhas que a gente usa pra colocar em rede social, fazendo a contagem regressiva pro casamento, enfim, aquelas fotos fofas que a gente faz, tipo, vamos casar! E sim, eu já tenho ideia, inclusive já tenho ideia desde 2018. Por quê? Porque os nossos fotógrafos, a gente escolheu lá em 2018 ainda, gente. Sim, como eu falei, fazia dois anos que eu estava planejando um casamento. E aí a gente fechou com os fotógrafos, que inclusive vai ser o Vinícius, maravilhoso, vou deixar aqui o Insta dele. E aí, eles têm um pacote, que quando você fecha um pacote, eles têm, acho que, quatro pacotes diferentes de casamento. E aí, quando você fecha o maior pacote que eles oferecem, eles te dão uma sessão a mais, que chama 24 Amor. 24 horas com a gente. Eles, fotógrafos, vão passar comigo e com o Bruno, 24 horas fotografando o que a gente quiser, o nosso dia, a nossa rotina, um café da manhã, um piquenique, qualquer coisa, entende? Então, assim, vai ser muito legal, porque não vai ser, assim, duas horas que a gente vai lá e vai fazer fotos e tal. Não, vai ser o nosso dia todo sendo feito de pré-waring. Eu achei o máximo. E a gente já sabe como que a gente vai fazer isso, já tá tudo planejado, tudo certinho. Vão ser em dois lugares completamente diferentes, assim. Então, vou deixar a surpresa pra vocês, vou gravar vlog de tudo, vou dividir tudo com vocês. Quero gravar vídeo, né, procurando os vestidos pro pré-waring, pro 24 Amor também. Você já escolheu as músicas? Gente, eu tenho, acho que, duas músicas escolhidas pro nosso casamento. Então, a da minha entrada, eu já sei qual vai ser. Faz muito tempo que eu escolhi ela, é uma música que é muito linda, faz muito sentido pra mim, é uma música muito bonita. E tem uma outra música que eu acho que vai ser a primeira música do casamento, a música que vai abrir o casamento. Então, eu acho que essas duas músicas já estão escolhidas, mas só, somente. não escolhi nada, não escolhi música dos pais, dos padrinhos, das damas, das alianças, nada, não escolhi mais nada. Só escolhi as músicas realmente que vai abrir o casamento e também a música da minha entrada. Então, surprise. Até pra mim, que nem eu sei o que eu vou escolher. E, por último, vai ter comida vegana? Eu achei o máximo. Quem mandou essa pergunta foi o Gui, um super amigo meu, um irmão pra mim, de coração. É claro que ele vai pro casamento, só que ele é vegano. E aí, ele perguntou se vai ter comida vegana. Lindo da minha vida, Gui, a gente ainda não fechou o buffet, a gente ainda não escolheu o buffet. Mas eu juro que eu vou pensar em você quando a gente escolher o buffet. Pode ter certeza que vai ter comida vegana pra você encher bastante o buchinho no meu casamento. Gente, essas foram as perguntas. E se vocês tiverem mais dúvidas, mais curiosidades e quiserem saber mais coisas, deixa aqui nos comentários que eu vou juntar as perguntinhas de vocês. quando eu tiver umas 10 perguntas de novo, eu venho aqui e respondo vocês de novo. Eu vou amar esse bate-papo que a gente tem aqui, essa troca de informação. Me conta se você é a noivinha 2020 ou se você é a noivinha 2021 agora. Eu era 2020, tive que virar a noivinha 2021. Mas faz parte, acho que Deus sabe de todas as coisas. Eu tô com o coração super, super, super tranquilo. Eu sei que o melhor vai acontecer. Deus tem algo grande, grandioso guardado pra mim e eu tenho certeza que pra vocês também pro ano que vem. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!